O regrundiço, o mestre salvador, poder e majestade, deixou pra me salvar. O regrundiço, o mestre salvador, poder e majestade, deixou pra me salvar. O regrundiço, o mestre salvador, poder e majestade, deixou pra me salvar. O regrundiço, o mestre salvador, poder e majestade, deixou pra me salvar. O regrundiço, o mestre salvador, poder e majestade. 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 O regrundiço, o mestre salvador, poder e majestade.